Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José, num momento em que nós já começamos a perceber que a poeira começa a dar uma sentada depois da turbulência toda que foi criada, sobretudo no campo da extrema-direita, em função de uma matéria feita pela Folha de São Paulo e UOL, que colocou o ministro Alexandre de Moraes como uma espécie de alvo para uma série de ataques muito pesados. Agora, chamou muita atenção e muitas pessoas já estão acendendo mais luzes sobre o fato de que uma coisa que una, ao mesmo tempo, a extrema-direita, o bolsonarismo, uma série de investigados, a Folha de São Paulo, UOL, a Globo News, colunistas do jornal Globo, olha, tem alguma coisa muito estranha no meio dessa história, porque não é possível que essa gente toda esteja preocupada somente com questiúnculas processuais de investigações que visam colocar na cadeia uma série de criminosos. Esses veículos de comunicação mais poderosos, tem alguma coisa que o ministro Alexandre de Moraes está a fazer que está incomodando essas criaturas e eles estão usando isso também para dar um recado. Então a gente está vendo aí essa convergência desses grupos todos que visam ali enfraquecer ou até destruir o ministro Alexandre de Moraes. Mas qual é a possibilidade disso acontecer aqui no nosso país? Já conversei com vocês alguns aspectos mais cedo, mas a gente está vendo algumas situações que no mínimo são curiosas e provocam até risadas, como eu mostraria aqui para vocês em algumas cenas. Bom, vou conversar com vocês e trazer as últimas informações do que está acontecendo, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que em primeiro lugar você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomenda, não se esqueça. Dê o seu joinha, mande seu comentário e se puder, venha participar também do nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, hoje mais cedo eu conversei com vocês sobre alguns editoriais, alguns enfoques muito estranhos que estão acontecendo aqui na grande imprensa do nosso país, a grande mídia. Uma delas foi o editorial das organizações Globo, do jornal Globo, que cravou isso aqui. Mensagens de assessores de morais são embaraço ao STF. O que é o embaraço a uma instituição? A instituição ficou embaraçada. E o Kiko, o que tem a ver com isso, como diz o outro? Isso não significa absolutamente nada. O Supremo está embaraçado, o Flamengo está embaraçado, o bairro de Madureira está embaraçado. Enfim, é um negócio, embaraçada na língua portanha, tem um outro sentido, a pessoa mulher está grávida. Mas aqui o embaraço, enfim. Mas o texto vai fazendo ataques ao ministro Alexandre de Moraes. E aí na coluna do Merval Pereira, que eu vou mostrar aqui para vocês algumas situações, tem esse título aqui muito direto, muito contundente e agressivo. O poder corrompe. E depois ele fala muito aqui do ministro Alexandre de Moraes. Lá pelas tantas, ele escreve. O que o ministro Alexandre de Moraes fez foge aos padrões desde o início. Qual é o padrão, hein? Sobretudo no combate a um golpe de Estado, a uma quadrilha, um orcrim multifacetado, espalhado nas redes sociais, nas instituições. Enfim, como é que se combate isso? Aliás, senhor Merval Pereira, aonde o senhor estava quando o senhor Augusto Ares estava dormindo e a senhora Lindora Araújo se encontrava secretamente com o então presidente da República, o inelegível ladrão de joias, que o senhor não falou absolutamente nada. A instituição, a PGR, estava absolutamente inerte. A Polícia Federal estava sob comando do inelegível, estava absolutamente inerte. Não fosse o ministro Alexandre de Moraes, nós estaríamos fritos. E talvez até o senhor não estivesse mais vivo, porque essa gente aí não considera o senhor aliado, né? Pelo menos não considerava. Agora, o senhor deve estar virando um baluarte para a extrema-direita, né? Então, ele coloca aqui. Nesses casos específicos, é evidente que ele escolhia os alvos e orientava a investigação, mesmo que alegre que os indivíduos já estavam denunciados. O senhor Merval, como é que ele escolhia alvo? Os alvos estavam sendo jogados, estavam pulando na cara deles, estavam pulando na minha cara, na cara do povo brasileiro. Essa gente estava conspirando, estava destruindo a democracia. Muitos foram responsabilizados. Bom, e aí a gente vê uma situação muito curiosa hoje, né? Eu estava assistindo mais cedo a Globo News. E aí o senhor Merval Pereira começou a tomar a trombada do Valdo Cruz, um dos colunistas ali que falou, olha, essas questões internas, processualísticas, né? Eu conversei com alguns ministros e eles disseram que, com algumas pessoas, né? Os juristas disseram que não teve nada de regular, não teve perseguição a ninguém especificamente. Como o Merval tinha escrito exatamente o contrário mais cedo, que havia alvo, então ele saiu nisso, né? Mas falou da Revista Oeste, ele mandou investigar, enfim, não mandou investigar nada além do que nós estávamos denunciando. Eu mesmo denunciei a Revista Oeste, denunciei se o Paulo Figueiredo, o Alain dos Santos, essa turma toda, algumas a gente conseguiu dar uma bloqueada, né? E alguns foram até para a cadeia, né? Mas, enfim, não teve nada que foi feito, não teve ninguém, foi escolhido, foi pinçado na casa dele porque estava orando, né? As pessoas estavam querendo destruir a democracia. Mas foi muito constrangedor porque o Valdo Cruz chegou, ele deu uma respirada e saiu fora, né? Ele não quis confrontar mais com o Merval Pereira. Para quem observou bem, pegou muito mal ali para o Merval Pereira, né? Esse comportamento dele de co-onestar o bolsonarismo e esquecer que o ministro Alexandre de Moraes ele foi praticamente lançado como defensor da pátria por essas circunstâncias todas, né? Aí fica preocupado com que estiúnculas. Ah, não obedeceu o rito. Mas que rito! Então, eles estão aí irritando a gente, né? E aí aconteceu o seguinte, como a narrativa do Merval Pereira é a mesma do bolsonarismo, então o Dudu Bananinha falou a mesma coisa hoje lá na Câmara, né? Mas ainda bem que lá estava o deputado Glauber Braga, que mandou na lata a seguinte situação. Vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi bem a preocupação que foi apresentada pelo deputado Eduardo Bolsonaro e a insônia do deputado Marcel e o seu interlocutor, que ficaram conversando de meia-noite até as 5 horas da manhã. Deixa eu ver se eu... O Glauber até brincou, né? Que o Marcel Van Raten tinha dito anteriormente que ficou a noite toda, um claro, debatendo o rito que teria sido quebrado pelo ministro Alexandre de Moraes, o monstro, né? Mas aí o Glauber continua. Entendi. Olha, o PSE está gastando dinheiro à toa. Não precisava dessa assessoria. Bastava me solicitar. Ou a qualquer brasileiro. Em dois minutos. Fazendo uma análise e uma pesquisa na internet. Iam ver que é exatamente isso. Precisava da assessoria do PSE para fazer isso. Algo que é mais do que evidente. Que essas quatro figuras representam exatamente uma articulação golpista de extrema-direita. Mas aí o deputado Eduardo Bolsonaro fala que esse relatório foi uma grande espionagem contra ele. Oh, meu Deus. Apoio Ramagem para a prefeita da cidade do Rio de Janeiro. Ramagem que espionou os senhores. Espionou deputado. Espionou deputado. Espionou jornalista. Espionou todo mundo. E o grande problema é o relatóriozinho que foi encaminhado dizendo que essas quatro figuras pregavam desinformação na internet. Ah, meu Deus do céu. Essa é a famosa cortina de fumaça, né? Estão com medo da responsabilização por aquilo que fizeram e que continuam fazendo? Tem que responder, sim. Por um processo de articulação golpista. Por uma linha de orientação fascista. Por articulação de grupos de extrema-direita. Esses quatro que foram indicados aqui nesse relatório, deputado Eduardo Bolsonaro. Não são absolutamente nem a ponta do iceberg da estrutura que os senhores montaram e que tem que ser, sim, responsabilizados por isso. Eu votei para que as pessoas possam, quando estiverem nas unidades prisionais, visitar as suas famílias. Mas vocês foram contra a saidinha e vão ter que responder por isso. Obrigado, deputado Glauber. Então, deu uma sacaneada, né? Que essas figuras todas do bolsonarismo, quando estiverem presas, não vão poder nem fazer uso da saidinha, né? Porque votaram contra, né? Ainda tiveram que escutar isso. Então, essa gente está começando a cair no ridículo de uma maneira mais contundente. E mais ridículo ainda é eles acharem as coisas surrealistas que eles acham, né? Urgente! X do Elon Musk divulga mais decisões ilegais de Moraes. Aí tem essa criatura, né? A vanguarda do atraso da extrema-direita. O Elon Musk, de novo, né? E o ministro Alexandre de Moraes está tão preocupado com isso que ele pegou e deu uma sapecada hoje, uma multa violenta no X aqui no Twitter aqui no Brasil, em função de ainda não ter correspondido aos comandos lá de tirar do ar o Marcos Duval, né? O senador da SWAT. O X não. Por conta disso, o ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, fez uma nova decisão endereçada ao administrador do X aqui no Brasil. E está determinando um aumento dessa multa, que era de 50 mil para 200 mil. O valor do pagamento dessa multa é um valor diário caso a decisão não seja cumprida. E há uma observação ainda falando que pode se caracterizar o crime de desobediência à moda em judicial, o que pode ser uma justificativa, por exemplo, para um pedido de prisão, ainda segundo a decisão do ministro Alexandre, para o responsável legal do perfil do X aqui. É, eu acho melhor esse funcionário do X mudar de emprego, porque se ele for acatar o que está dizendo aí, o chefão dele internacional, o Elon Musk, vai acabar na cadeia, né? Vamos ver se vale a pena para ele, né? Gente, e hoje o presidente Lula esteve no Paraná, ainda está por lá, né? Neste momento que estou falando com vocês, ele foi retomar o funcionamento da refinaria que produz, da empresa, né? Da estrutura industrial que produz fertilizantes no Paraná. E aí na abertura lá passaram esse filminho que eu vou repassar aqui um trechinho para vocês. Vamos lá. Investiremos em fertilizantes e na petroquímica como forma de ampliar nosso mercado de gás e aproveitar sinergias com o nosso parque de refino. A retomada das atividades da ANSA vai garantir mais segurança para o agronegócio, promover o desenvolvimento da região e gerar emprego e renda. Impressionante como é que o Paulo Guedes queria vender essa refinaria, desarticulou. O Brasil passou a importar fertilizante, né? Uma coisa que ninguém entendia, né? E o presidente Lula foi lá retomar o funcionamento dessa planta industrial. Em dado momento, ele se emocionou, foi muito abraçado pelos funcionários, que foram todos readmitidos, né? Mas ele lembrou lá da passagem dele pelo Paraná. Vou pegar esse trechinho aqui. Durante 580 dias, fazendo frio, fazendo calor ou chovendo, sendo domingo ou feriado prolongado. Ele está dizendo que ele está voltando no Paraná numa outra situação, né? Alguém que foi preso de 580 dias está voltando lá para reinaugurar uma planta industrial, né? Eu ouvia da fé na que eu estava todo santo dia, o pessoal cantar, o pessoal cantar parabéns, comemorar o aniversário, e aquilo, Bajo, marcou a minha vida. Aquilo marcou a minha vida. Mas uma coisa que mais marcou a minha vida, e o que eu quero dizer para vocês é que vocês não têm dimensão do orgulho que eu estou. De estar... De estar mentindo... E aí, gente, não aguentou, né? Foi vestido aqui o jaleco da Petrobras, que ele fala na sequência, né? Que virou um símbolo dos trabalhadores que não podiam entrar em lugar nenhum com esse jaleco cor de abóbora, que eram hostilizados, eram ofendidos, né? Então, gente, olha, apesar de muitas pessoas terem uma descrença, as filas estão andando aqui no Brasil, e nós não podemos fazer o discurso, nós que somos aqui comunicadores, a gente conversa com muitas pessoas, que não vai dar em nada, que o Brasil é toda a mesma coisa, que essa gente não vai para a cadeia, porque é exatamente esse discurso que eles querem que a gente faça. Se depender do nosso portal, nem que nosso espaço aqui seja o último, nós não recuaremos. Vamos ficar cobrando até o final, até que as coisas aconteçam, que essa gente seja responsabilizada, e vá para a cadeia. E quanto mais eu puder juntar mais gente com esse tipo de discurso, com esse tipo de cobrança, com esse tipo de informação para as instituições, que existe uma parcela da sociedade que não vai abaixar a guarda, será bacana, né? É por isso que eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês, tá bom, gente? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e vamos seguir em frente. Tchau.